A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fantástico, conhecemos pessoas maravilhosas, por isso aconselho a quem puder, para o ano, estaremos cá novamente. A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia, sou Vieto, vinho da España, de Galicia. Me parece uma estupenda a ruta, um percurso muito bem trazado, muito calor, bom ambiente de carreira, uma estupenda estancia aqui no hotel, tudo bem organizado. FUHABALL omo os Os militares Bem de novo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.